Oi gente, aqui é a Ebi, serão muito antes de dar mais um vídeo. Bom galera, é o seguinte, esse vídeo aqui é uma retrospectiva no canal de 2015, ok? Então eu vou contar pra vocês como tudo isso aconteceu, muita gente só chegou agora, muita gente chegou há pouco tempo, então eu quero contar como que o canal cresceu, como que foi tudo isso desde o início, ok? Então antes de começar a retrospectiva, eu queria contar pra vocês como tudo isso começou. No final de 2013 eu criei meu primeiro canal no Youtube, o BB Game Blaze, fiquei um ano inteiro postando vídeo todos os dias, até que já estava chegando no final de 2014, eu estava completando quase 2 mil inscritos e meu canal foi deletado. Basicamente o que aconteceu, um menino fez uma intro pra mim, no qual eu usei em 3 vídeos e foi assim que eu tomei logo de cara 3 strikes, pois ele denunciou esses 3 vídeos dizendo que eu roubei a intro dele. Bom, eu fiquei realmente muito triste, mas aquele acontecimento me fez ficar cada vez com mais vontade de mostrar pro mundo que não importa o que pensam de mim, não importa o que aconteça, eu sempre vou correr atrás dos meus sonhos. E foi assim que eu criei esse canal. Eu conheci duas pessoas incríveis que estão comigo até hoje, que eu já posso considerar irmãos. Foi junto com Total e Combrós que eu comecei minha jornada. A gente criou uma série chamada A Hora de Aventura, uma série que não deu nada certo, pois a gente era muito novo com toda essa história do Youtube, então a gente não conseguiu levar a série em diante. Mas no final, acabou a série não postando mais ninguém e ficou esquecida até hoje. Eu criei minisséries, postei vários minigames, vlogs diários, até que chegamos no dia 26 de janeiro de 2015. Foi nesse dia que compus, gravei e postei a homenagem ao Rezende. Bom, foi com a ajuda do Rezende que eu ganhei quase 9 mil primeiros inscritos. Pra quem passou um ano pra conseguir 2 mil, foi um número absurdo. Bom, eu continuei postando meus vídeos, lancei a série World na Jarna, qual trouxe vários e vários participantes. Postei um especial de 10 mil inscritos junto com meu pai, aliás, a galera adorou. Eu fiz um vídeo especialmente pra mostrar meu setup, que tinha comprado há pouco tempo atrás, pra melhorar cada vez mais meus vídeos. Pra mostrar pra vocês como que eu gravava e ajudar também vocês, caso vocês precisassem criar um canal. Eu criei a série PVP no M&B's, que aliás, posto até hoje no canal. Na verdade, eu dei uma paradinha com ela, eu não sei se vocês gostam tanto assim, mas se vocês gostarem, não tem problema, eu volto. Eu criei a série Planeta Desconhecido, que seria a primeira série machínima da minha vida, assim. A gente se divertia demais gravando a série, pois ninguém sabia atuar, e a gente começava a rir no meio do vídeo. Óbvio que nessa série não podia faltar o Total e o Bros. Essa série também não deu certo, então acabamos terminando ela. Bom, eu completei 15 mil inscritos, e foi assim que eu decidi fazer meu primeiro encontro de inscritos. Foi no Parque Ibirapuera, e apenas 6 pessoas foram. Mesmo assim, eu fiquei muito feliz, pois foi meu primeiro contato com os inscritos. Eu nunca tinha visto um inscrito pessoalmente, então foi uma experiência incrível pra mim. Bom, lancei a primeira música autoral, que eu tinha feito mesmo, pras minhas coisas. Antes de ter canal mesmo, eu tinha feito essa música. E a galera gostou pra caramba da mensagem que ela passa. Só pelo nome já dá pra perceber. Ninguém é melhor que você. Eu e meus amigos criamos uma série chamada Dimensions Craft. Claro que não podia faltar o Total e o Bros. E como de costume, mais uma série que não deu certo. Dessa vez era uma série de modpack, com muita gente, aliás. Foi no meu primeiro evento de games com 24 mil inscritos. E eu consegui quebrar a minha GoPro. Mesmo assim, foi inesquecível, cara. Eu conheci muita gente legal, e vai ficar marcado pra mim, pro resto da minha vida. Eu postei uma homenagem pro Gag, pois era dia 22 de maio, e ele tinha acabado de completar com 14 anos. No dia 24 de maio, eu postei um especial de aniversário. Sim, eu faço aniversário dois dias depois do Gag. Mas ele tem um ano a menos que eu. Ele tem 14 e eu tenho 15. Eu fiz uma live especial de 40 mil inscritos. E logo depois, postei um vídeo do tão assustador Charlie Charlie. Depois de um tempo, eu postei o primeiro jogando e rimando, que a galera gostou demais. E já está com quase um milhão de visualizações na primeira edição. Depois, postei a tão conhecida música Isolados. Eu sou isolada até hoje por muita gente da escola, muita gente do Twitter, muita gente de todo lugar. Por causa dessa música. Mas quer saber? Eu não ligo nem um pouco pra essa galera. Só sei que até hoje, eu faço o que eu gosto e sou feliz por conta dessa música. Talvez, se eu não tivesse postado Isolados, vocês nem teriam visto, nem estariam vendo esse vídeo. Eu confesso que gritei e desafinei muito nessa música. Então eu decidi postar a versão acústica, pra galera poder ouvir Isolados sem quebrar o fone de ouvido. No especial de 70 mil inscritos, eu ensinei pro meu pai a jogar Minecraft. Eu confesso que foi um pouco difícil, mas foi uma experiência bem legal. A gente passou por muita coisa juntos em 2015. Vocês viram até eu tomar vacina dos 15 anos. Vocês viram a minha reação antes de eu tomar vacina? Foi bem legal. No especial de 80 mil inscritos, meu pai me humilhou no Skywars. Eu consegui perder pra ele. Sim, foi tipo, no mesmo dia que eu ensinei ele a jogar, ele me humilhou no Skywars. Foi uma experiência, assim, um pouco triste pra mim, né? No dia 19 de junho, o canal foi hackeado. O menino apagou 19 vídeos do canal e eu fiquei bem triste. Pois nunca tinha feito nada a ninguém. Aliás, eu nunca fiz nada a ninguém que alguém pudesse ter alguma coisa contra mim. E eu fazia 19 vídeos e tinha dado um trabalho demais. Depois de um tempo, os vídeos foram recuperados e acabou dando tudo certo. Depois de um tempo, o menininho fez uma música pra mim que todos conhecem aqui. É da Bibi. Todo mundo conhece essa frase por causa dessa música. É muito legal. E essa música ficou muito marcada, cara. Em comemoração a 100 mil inscritos, eu decidi fazer o meu encontro de inscritos em São Paulo. Só que dessa vez foram mais de 120 pessoas, cara. Foi incrivelmente da hora. Criei o concurso isolados. Uma série que vocês mandavam vídeos cantando isolados. E eu postava no canal. Foi bem legal porque eu podia ter uma interação muito grande com vocês. Eu lancei o boneco da Bibi. Que, aliás, até hoje vocês podem comprar na minha loja. Que tá na descrição de todos os vídeos. Lancei a série Aventura Sem Fim com o Total. Uma série modpack. Que, no caso, teve um fim novamente. Porque, novamente, mais uma série que não deu certo. Nos encontramos no Parque da Mônica. Foi um encontro de inscritos bem legal. Fiz um encontro de inscritos no Rio de Janeiro. Em Curitiba. Guarujá. E agora a gente se encontrou lá no Termas dos Laranjais. Que fica em Olímpia. Recebi minha tão esperada placa de 100 mil inscritos. Na qual eu tô meio atrolada dos meus pais. E tomar ovo na cabeça não é tão legal assim. Eu conheci a coelha. Que é a minha maninha. Eu amo muito essa gorda. Foi no dia 29 de agosto. Que eu gravei pela primeira vez com o meu ídolo Rezende. Fiquei sem palavras quando a gente terminou de gravar o vídeo. Eu pulei de alegria quando a gente saiu da carro. E o Rezende sempre me ajudou muito. E ainda me ajuda demais no YouTube. Eu nem sei como posso agradecer tudo que ele já fez por mim. Logo depois eu criei a primeira série com duas facecans de parkour junto com o ateus. Essa série tem até hoje no canal. Passamos pela temporada de parkour tropical. Viagem pelo tempo. E agora estamos na terceira temporada. Que é a corrida de parkour. Vocês viajaram junto comigo pra Argentina. E pra vários outros lugares. Tivemos a primeira e segunda temporada de briga de mulher. Eu trollei o Ítalo pedindo ele em namoro. Conheci o Jean. O Green. O Maneiro. O Gag voltou com o canal. Conheci também o Mateus. Cara, o Poki. O Poki é uma pessoa muito importante pra mim. Eu nem sei como agradecer o Poki. Cara, Ítalo. Mano, eu não vou falar nomes. Toda a galera da DR. Sem exceção de ninguém. Eu amo muito vocês. Vocês são feras demais. Eu nem sei como agradecer todo o apoio que vocês estão me dando. Jogamos vários e vários minigames de Lucky Block. Lucky Games. Hardcore. Batalha das Toys. Lucky Block. PVP. Foram vários. Criei junto com meu pai a série Pixelândia. Que vocês curtiram demais. Como vocês gostaram tanto do primeiro vídeo de Jogando e Rimando. Eu decidi postar o Jogando e Rimando episódio 2. E agora, no final de ano. Chegamos a meio milhão de inscritos. Esse ano foi simplesmente incrível. E tenho que agradecer demais a todos vocês. Com certeza foi o melhor ano da minha vida. Muito obrigado por todo o carinho de vocês. Obrigado por terem mudado totalmente a minha vida. E com certeza não me arrependo de nada do que fiz. 2015 foi um ano incrível. E tenho certeza que 2016 vai ser um bem melhor que esse. Amo vocês demais, galera. Muito obrigado, minha família. Muito obrigado a todos os meus amigos. E todo mundo que me apoia, ok? É isso aí. Amo demais vocês. Um beijão pra vocês. E... Parou! Até 2016, galera. Tchau! Tchau! Tchau!